Pessoal, vou passar as minhas configurações do OBS Studio pra vocês. Bom, em configurações, em geral tá sim, transmissão tá sim, em saída, o que é importante? A transmissão, isso aqui é pra gravar na Twitch, tá? Eu coloquei 1400 por 810, pré-ajuste, velocidade, mas se vocês quiserem que mais desempenho na live, vocês trocam e colocam qualidade, o equilibrado. Aqui, em método de controle de taxa, em QP constante, que é o CQP. Na transmissão, vocês colocam no máximo aqui, que o meu é 51, então é 51. Até hoje não tá passando disso, mas mesmo se passar, vocês deixam 51, que é essa qualidade que é muito boa. E quanto mais, pior, e quanto menos vocês colocarem aqui, melhor. Na gravação, MP4, aqui vocês vão colocar o codificador da placa de vídeo de vocês, ou vocês acharem melhor, processador, etc. É 920 por 1080, pré-ajuste equilibrado, de novo CQP, só que aqui eu coloquei 28, que é uma qualidade melhor quando eu tô gravando do que transmitindo, certo? E o resto, eu acho que é tudo padrão. 920 por 920, os dois, os dois. E só. Aqui na captura de tela, pra quem estica a tela, tem um macete. Em transformar, editar transformação, aqui vocês vão colocar, esticar até as bordas. Beleza? O resto, live, chat, etc. Tem que configurar no Streamlabs. E na webcam, tem um filtro de áudio também, que tá aqui, muito importante pra quem usa microfone. Ó, tem compressor, filtro de ruído. Esse filtro de ruído aqui, vai ter que configurar cada um diferente, de acordo com seu microfone. O ganho também, que é a altura. Certo? Então, vai ter que ir configurando aqui, testando. Pra mim, ficou bom desse jeito. E o compressor, eu não mexi. E sobre a webcam, filtro, eu coloquei só a correção de cor, e o resto eu editei pela webcam mesmo. E é isso aí. Valeu!